E sete e meia da noite, tem a pré-estreia da nova temporada de Miraculous. Um a zero, Ladybug. Às oito, vai rolar Teoria Miraculosa sobre os segredos da nova abertura. E depois, vamos rever juntos Furioso Pooh. Cuidado com a sua caixa mágica, Guardiã dos Miraculous. Invasão Miraculosa, terça, a partir das sete da manhã.